Aqui, não sabíamos santeio, mas fizemos só o mulching. Começámos aqui na semana a ser, sensivelmente. Para nós o pinheiro bravo é uma árvore importante para a nossa economia local. Temos apostado numa gestão responsável, numa gestão não só a curto prazo, uma gestão a médio e longo prazo. Temos várias idades, pinhal de 60 anos, pinhal com 30, com 15, e temos agora a trabalhar a realização natural dos focos que houve em 2015 e 2016. Estas aqui não estávamos à espera de cortar tão cedo. Estamos a preparar o pinhal, mas sim para uma gestão futura. Só que o incêndio trocou-nos as voltas. Embora já tenhamos esta visita planeada antes do incêndio, O incêndio acabou por nos obrigar a mudar a direção daquilo que iremos mostrar nessa fase para aquilo que está a ser implementado agora no terreno. Tivemos uma situação de desastre e o que temos agora para mostrar é como é que vamos minimizar. Após incêndio, nós reunimos, o Conselho Diretivo reuniu, desenhou logo o plano de corte, logo escolhemos as zonas mais prioritárias, que era aqui junto da aldeia, e então priorizamos esta zona, desenhamos o plano de corte e começamos logo, imediatamente, a cortar. Além de rentabilizarmos o valor da madeira, também os sobrantes que ficam no solo evitam a erosão do próprio solo. O plano de corte estudamos logo a zona sementeira, e já até as realizámos, para que quando vier as primeiras chuvas tentamos minimizar as enxurradas. Nós estamos numa área comunitária diferenciadora, é uma área comunitária que passou para gestão autónoma há pouco tempo, não sei se foi há dois, três anos, e a obra que eles conseguiram fazer neste pouco tempo é imensa, reagiram, e isto só é possível através da gestão autónoma, mas sempre procurando as parcerias, é importante, desde o parque, com os municípios, com as associações, mas que mostre a força que eles próprios têm e a vontade de recuperar e a participação deles em todo este processo, e isso faz toda a diferença. Nunca pensei que a motivação fosse desta maneira, no meio das cinzas nascer-se tanta motivação, mas ainda bem que é sim, porque é de gente desta que efetivamente este território precisa, gente que ama o território e que olha para ele com vontade de deixar algum legado às gerações vindouras, aos netos, aos bisnetos, porque eles tinham aqui já matas com 60 anos, já não foram eles que as plantaram, alguém as plantou. Portanto, agora é ótimo que deixem um trabalho semelhante. Esta visita associa-se a uma série de iniciativas que o Centro Pino está vindo a divulgar, e muito bem, que nos mostra uma realidade diferente daquilo que tem sido o histórico destas áreas de incêndio. E mostramos aqui o que é que uma entidade que é proativa, que está presente no território, que conhece bem o território, que sabe onde intervir e sabe onde aplicar as medidas, os efeitos que isto pode produzir no terreno. O punhal é importante para nós. Aproveitámos este incêndio para compartimentar de uma forma diferente do que se estava, ordenar-se também de forma diferente. Agora, nós temos aqui um setor que é para a conservação, mas também temos o setor da exploração. E a exploração é que vai financiar a parte da conservação. Mas precisamos do pinheiro, porque é o pinheiro que nos dá o capital para depois podermos gastar na parte da floresta que está em conservação. Nós não precisamos estar a plantar pinheiros. Ele regenera, e ele regenera com muita facilidade. Não precisamos de grandes movimentações de solos, não precisamos sequer de fazer quase nada. Só precisamos, sim, é gerir depois os combustíveis em torno do punhal, para depois ele desenvolver mais rápido, desenvolver com mais tranquilidade. Porque quando ele é sento abafado pelos matos, é lógico que retarda o seu crescimento e tarda a sua evolução. É mais ou menos entre os 4, 5 anos, fazer uma intervenção no punhal. Foi isso que fizemos aqui. E deixámos isto, portanto, já mais relinho. Em caso de incêndio, também será mais fácil o combate. O mato aqui já não a quase cresce. O próprio assombrimento do pinheiro, portanto, retarda o crescimento do mato. É este tipo de gestão que nós temos feito, basicamente, aqui na nossa comunidade. O próprio assombrimento do pinheiro, portanto, retarda o crescimento do mato.